Estamos indo agora na Piramirim, acompanhar a manifestação lá da rua E também acompanhando aí o trabalho da rua Mano, trabalho de risco Mano Operação de risco Aqui na Piramirim, com o pessoal da manifestação Bom dia, Mano Porquedado na Piramirim Fazer aquela completa antes de fazer a manifestação Mas daqui a pouco Todo mundo está vendo essa vermelha ali Vermelha é uma cor meio complicada, né? Estamos aqui na Piramirim Início dela Ali no próximo OBS Já vindo a conquista Está aqui a Piramirim Parada A Prefeitura está fazendo trabalho ainda de A parte de águas Os ônibus Aqui foi com o trabalho da Prefeitura E olha a buraqueira que está aqui Olha a buraqueira que está aqui a Piramirim Essa é a razão da manifestação Ali, olha A parte do pesqueiro aqui da Piramirim Aqui é a parte que está fazendo também O pessoal vai no turno da manifestação Para não passar 11 horas Olha a buraqueira que está aqui Olha a buraqueira que está fazendo também Olha a buraqueira que está fazendo também Ali, o Brasil no mundo A Prefeitura já mexeu aqui com a drenagem da água E ali é o quê? Vamos tomar mais um ponto aqui Beleza? Olha a buraqueira que está nessa água A primeira vez que está fazendo a empresa urbana Não está passando nem ônibus aqui Hoje nem ônibus Essa semana, desde a R$100,00 Está tudo parado Os anos são remanejados da OSP Trans Estamos aqui conforme mais ou menos Aqui mais um trabalho que está se divertindo aqui Deve estar lá em cima fazendo um trabalho de colocação de guias Depois eles falam que não gostam A gente fala que é omissão, negligência e impudência entre eles Por isso que a gente tem que estar lá elogiando e tal A cena tomou por injustiça, mas a gente está tomando o caramba Ali, depois da lombada, um baita buracão Foi aqui que o ônibus travou Exatamente aqui Ali em cima a prefeitura fazendo o trabalho dela Vindo de lado de cima para cá E nós estamos aqui registrando esse trabalho Eles estão colocando guias A próxima de guia E eles vão fazer o que aqui Esse pessoal vai Depois disso vai soltar Colocando guias na rua Colocando guias na rua Isso é um trabalho da prefeitura Esse trabalho aqui vai ser um pouco demorado para acabar E é isso Vamos aqui agora na Peramirina Para a segunda parte dela Aqui já tem asfalto e guias Essa parte que já é legalizada E ali é parte não legalizada segundo a prefeitura Mas não é isso que pode O fato é que aqui tem que dar óbvio Tem que pedir A gente tem que ter água A gente tem que ter Na última parte da Peramirim Acabamos de mostrar para vocês como é que está a Peramirim Isso já está no Ministério Público Já está sendo feito também um trabalho junto à prefeitura A subprefeitura não tem nenhuma responsabilidade disso aqui Porque eles não fazem nada O atual subprefeito não faz nada mesmo Então a gente denunciou isso de novo para o Ministério Público Para que eles tomem conta Para que eles tomem aí os serviços de encaminhamento Mas o fato é Na segunda-feira Na verdade na terça-feira aqui Um ônibus caiu ali Depois da lombada onde serviu Por causa desse ônibus Chamaram a prefeitura Nós acionamos a prefeitura Não sei quem foi Nós ou alguém Mas acionamos o prefeito E o prefeito mandou Alguém vir aqui Mandou o SP Trans Mandou a Secretaria das Prefeituras Todo mundo aqui Inclusive até o pessoal do Sapopemba aqui Junto com o São Mateus E agora está sendo feito um trabalho aqui Esse trabalho nós estamos cobrando E é ele que a gente vai cobrar E hoje vai ter uma manifestação Daqui a pouco lá aqui embaixo Não sei para onde o pessoal Se vocês vão para a sua prefeitura ou não Vamos acompanhar esse trabalho E mostrar para você Que a turma daqui Estão todas Com raiva da prefeitura Eles querem o que? Querem asfalto Eles querem calçada Eles querem zeladoria urbana Por quê? Aqui passa linha de ônibus E na questão de buracos Tem o código CTB Não sei o que código que é Mas esse código Quem tiver carro quebrado Tiver custo Quem tem que bancar É o gestor Porque essa rua tem que estar em ordem Para o trabalhador Para o morador E para o transeúnte Ou seja, a pessoa que chega aqui e passa Eles querem que é direito deles Uma dignidade que eles não têm Uma zeladoria Uma rua asfaltada Para poder circular transporte público Para circular com seus próprios veículos E até é vergonhoso Até você ficar numa situação dessa Sabendo que tem uma subprefeitura Que tem um orçamento lá em cima E não faz a zeladoria local Mas já não é nem questão de falta de dinheiro Falta de vergonha na cara Por parte do subprefeito Que não faz E falta de vergonha na cara Do prefeito Que sabe que esse subprefeito Não trabalha Não tira ele Não troca E nós estamos aí para cobrar Exato Fato, retrato, registro Hoje A comunidade não está usando Onze aqui As frentes foram remanejadas Ponto E vamos para cima deles Hoje é dia 21 de janeiro de 2022 Agora são 10 horas da manhã E a manifestação começa às ondes Começou a manifestação aqui Nós pagamos água Pagamos água Pagamos tudo E toda vez E a sua vez É isso que vocês veem O povo Essa manifestação Foi organizada Por moradores E aí Atenção! 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 E aí, atrapalhar o trânsito, gente, vamos deixar o pessoal direto e ele vira. Vai lá, não, é só no trânsito, porque vai aparecer, vai aparecer os cartazes, tem que aparecer, por favor. Por favor, os cartazes aparecendo aí, gente. Tá, legal, obrigado, obrigado, viu? Aí, tudo bem mesmo, hein? Vamos lá? Meu nome é Taíse Pacheco, sou moradora do bairro... Meu nome é Taíse Pacheco. Sua idade? Eu tenho 39 anos. Sou profissão? Sou pedagoga e mestranda em educação na USP. Taíse, quem está presente? Todo esse pessoal vai passar para a prefeitura para começar como prefeito. Então, a gente encerra aqui esse trabalho, trabalho político, sem nenhuma preocupação com a rua. Preocupação, esse tempo ainda está. Estou fora, mano. O problema é que uma causa social está virando política. Somos a favor da causa. Vamos defender a causa e não a política e não o partido. Rua Peramirim, com apoio da equipe Rocha, Instituto VPR, com apoio da promotora de justiça, mas política não é com a gente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri